Programa não recomendado para menores de 10 anos. A gente está abrindo mais uma noite maravilhosa para você aí, curtir, gaga, saia daí, o Banjo está especialista no programa. A gente está abrindo mais uma noite maravilhosa para você aí, curtir, gaga, saia daí, o Banjo está especialista no programa. Eu quero ouvir vocês aqui, eu quero ouvir vocês aqui pra trás. Eu tenho que se duvidar, eu tenho que ir de novo, eu tô achando que ele foi bom, então não vem a minha rola. Eu tenho que se duvidar, eu tenho que ir de novo, só pra você falar de besteira, só pra você parar de falar. Eu tô com uma relação e não tenho uma prisão, eu faço o que eu quero, eu tenho direito. Eu tô com uma relação e não tenho uma prisão. Agora se quiser brincar, com a mão pra cima, é mais bonito, Fortaleza. Para que pare a mão, para que pare a mão, para que pare a mão, que hoje eu tô sem paz e não quero discussão. Para que pare a mão, para que pare a mão, que hoje eu tô sem paz e não quero discussão. Abrindo o show do Wesley, o safadão, nessa garoto white que tá bombada. Só tem gente bonita aqui no terminal de passageiros de Fortaleza. E olha que Alessandra, olha que gata. Mostra essa gata aí pra quem tá em casa curtindo o must. Olha, eu fico feliz porque eu encontrei uma gata linda, maravilhosa, faz parte da torcida do meu Ceará. Que bacana. Me conta, como é que é pra você estar aqui curtindo esse momento, essa noite diferente do Wesley? Não, não, é... tá tudo lindo, né? Tô adorando o ambiente, o local. Foi um prazer. É um prazer estar com você, né, aqui em Raidá. E tô curtindo a festa. Bom demais. Agora me conta como é ser torcedora do Ceará. E participar das gatas que alavancam essa alegria do nosso Ceará. É maravilhoso, né? É torcer, ainda poder estar ali perto, mais perto do... No campo. Tá no campo. Representando as torcedoras femininas, né? Sendo liritocidas. E é maravilhoso. É uma coisa que eu adoro fazer. E é isso. Bom demais. Eu feliz de estar aqui com você. De te conhecer. E poder trazer você no Munch. Mostrar o visual dessa gata linda. Um beijo. Um beijo, amor. Sucesso. Obrigada. Bom, não sai daí. Olha só a gata que a gente tá aqui abrindo a noite do Agile Safadão. A garota, a gata white. Mostra ela aí. A garota, a gata white. A garota, a gata white. A garota, a gata white. Pai dos caras, para todos, para todos, para todos, para todos. Pai dos caras, Pai dos caras. Criado, homem, estrago ao mundo. Nós não somos você, não somos você, ainda tem que parar de te falar comigo. A gente não tem coração, não tem juízo. Fez outra vez e vem com medo pra voltar Você quer que eu tenha Eu quero a minha vida, eu tenho a minha vida Eu quero que eu tenha 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 Eu vou se sento Eu vou me ver Eu vim sair do Paraná Destrui os sonhos E o chuveiro de dor E o cadão Eu quero saber Que eu vou te dar 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 Vai Fede Vai dr Vai dr Eu vou te dar Eu vou te dar E você de rorqueira sem ninguém Pra aprender É brincadeira! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto